10 e 35 da manhã, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Arada Renovado do dia 22 do 8 do M23, o dia tá bonito, que bonito, aqui, nós estamos aqui na banda do Rio de Janeiro, né, do Pádua, Santo Antônio de Pádua, mas já vai, aqui, limite aqui de Pádua com, como é que é o nome da outra ali mesmo, é, já que nós falamos pra vocês, eles vão ir na prática, né, vamos cruzar a cidade apertada aqui, saindo do Rio, entrando em Minas, deixar um salve pra Gorizado, que carregou nós lá na SB Mineração, lá no Gironda, né, saímos de lá ontem de noite, né, o primeiro vídeo, depois da carregada aí, tá sendo aqui, a Ipirapitinga, né, vamos chegar a Ipirapitinga, sempre fiz uns vídeos aqui, sempre, é, passando a tarde, a noite, ficou meio escuro, vamos pegar um videozinho mais, um pouco mais nítido aí, né, deixou um salve pra Gorizado, lá que carregou nós, Joliton, Joliton, acho que é isso, né, Jolito da Limpiadeira, né, tava conversando com ele lá, rapaziada, gente boa, né, então até aqui, o empado aí, da altura pra lá, vai cair no Pirapitinga, é, né, vamos sair do Rio de Janeiro e vamos, rapaziada, segura aí, ó, pra limite de estados aí, Minas Gerais e Rio de Janeiro, Gorizado, vamos controlando no rádio aqui, né, e vamos falar aí pro seu nome da rapaziada, então agora que já paremo, lá Santo Antônio de Padre agradece a visita, vem até aqui, né, no caso, então é pro Joliton, como é que é, Joliton, Joliton, da Epilhadeira, né, Fagner, Arthur, QRA, como é que ele escreveu aqui, Martins, acho que é isso, QRA Martins, Arthur Martins, pra ele, pra família lá, pra esposa, né, pro Dego, Renan, pro Jefferson, Jefferson, né, e o Zé Maria, a equipe lá que carregou nós, tá bom, lá na SB Mineração, só um abraço pra todo mundo lá da galera da SB, né, eles tão sempre aparecendo por lá, sempre, né, tão indo lá de tempos em tempos, né, sempre que levar ele pra lá da Serra, né, desce pra lá, pra carregar o pó de pedra, né, pra Mauá, então aqui o processo de cruzada na cidade devido ser apertado aí, né, o processo vai, rapaziada, vão segurar, acho que é a rapaziada da prefeitura aí que vai segurando aí, né, pra não se encontrar nos lugares apertados lá. Liberou. Caminhãozão bonito aí, vocês viram? Falou, Muri, com Deus aí. Falou, viu? Aí, ó, KM0 tá marcando na fraquinha ali. Então, Rio de Janeiro vem ter aqui o estado, né, do lado de Santo Antônio de Pádua. Vou fazer um videozinho aqui. O dia tá bonito, mais nítido, né. Passando-se no Rio aqui, não sei que Rio que é esse. Então, aqui agora tá esse processo de o rapaziada controla no rado, é uma dor aí, né. E chora o bichigão. Vou pegar mais um videozinho aqui, né, sempre pega... Passei aqui a noite. Aqui teve uns tempos que era proibido, né. Mas, agora tá com esse esquema aí de... De para e siga aí, pra guardar ali, né. O lado e o outro lado da cidade, pra não se encontrar nos... Nos cotovelos da estrada aqui, né. Ó, pra vocês, ó, observando, pra vocês verem. Tá vendo que quanto vou entrar dentro da loteira, que ela vai fazer uma fézinha. Eu venho por aqui, é porque aqui é mais curto o caminho, né. Agora o nove eixo complica, passa, mas... Eu vejo o nove eixo passar aqui também. Vou cair pra esquerda aí. Aqui, ó, vai observando os postes, esfolado. Pode ver, porque antes tava proibido, né, um tempos atrás, né. E... Encontrava caminhãozado que passava lambendo esses postes aí, essa sacada da turma aí, ó. Mas tão passando aqui no Pirapitinga. Mais um videozinho do Pirapitinga. Pode ver que é bem apertadinho, né. Por isso que o pessoal tá controlando lá. Mas antes não tinha esse controle de fluxo aqui, não. Encontrava, a turma se encontrava aí nessas curvas aí. Dava pano pra manga, hein. Mas agora tão levando controladinho aí. Tá aqui o certo tinha que desviar da cidade, né. Fazer um anel viário aí, né. Deve ser difícil fazer isso. Tem que desapopular. A prefeitura tá na esquerda aqui. Tem que passar dentro de... De... Propriedades particulares aí, né. Daí complica, né. Não sei como é que é o processo. Pra fazer um... Pra fazer um... Um esquema aí de... Um anel viário, coisa assim, né. Mas é a estrada melhor pra ir... É por Moriaé ali, né. Aí, aí, aí. Apertou aí, hein. Pra ir pra vocês verem. Quando escapa um... A turma não consegue segurar lá. O bicho pega. Tem uma igreja. Acho que é uma igreja aqui. À esquerda tem outra igreja ali. Então... O que que ela tava falando mesmo? Já fugiu. Já fugiu. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Eu sempre vou também por Moriaé. Moriaé. Acho que dá uns 60, 80 km a mais. Entenderam? E eu sempre venho por aqui pra ganhar tempo. Vai dar um pouquinho de trabalho passar aqui. Mas agora tem esse controle de fluxo aqui. Passa tranquilo. Né. Tranquilo e carmo. O vai e volta. O restaurante. Vai e volta. Come uma vez aí e volta. Mas tá fechado. Foi e não voltou. Né. Agora é hora de almoço. Agora são... 15 pras 11. É hora de almoço. Tá fechado. Vai e volta. Foi e não voltou. É hora de almoço. Salve e abraço pra rapaziada toda da região, hein? Pirapitinha. Santo Antônio de Pado aí. Tudo... Todo o nosso Brasilzão. Salve e abraço pra tudo que acompanha no canal, hein? Quem cai de paraquedas. Tá bom? Salve e abraço pra todo mundo aí. Belezeira. Praticamente cruzamos. Praticamente cruzamos o lugar apertado. Agora vamos sair lá e além do Paraíba, né? Tem bastante vídeo que eu adiantei naquela rota nova que eu fiz ali na 418. No lugar ali, que eu não tinha passado ainda, aí eu acabei adiantando os vídeos. Por isso que estão colocando dois aí. Pra não... Aí posto... Pirapitinha, né? Vamos ver se deu filo aí na espera. Pessoal tão segura os dois lados. Tá vendo? Não dá muito quem segura um pouco e solta um pouco. Segura um pouco e solta outro pouco. Isso aí é pra evitar o fluxo ou se encontrar ali naqueles lugares apertados ali, né? É, pelo menos rendeu serviço pra uns dois de cada lado aí. Né? Deve ser prefeitura, com certeza. Certeza que é prefeitura. Então peguei mais um videozinho aqui. Pra vocês verem como é que é passado aqui por Pirapitinha. Controlado aí no... No Rádio Amador, né? BR 116, 46. 0, 40, 100. Rio de Janeiro, 240. São Paulo, 640. Belo Horizonte, 410. São Paulo, 640. Mas não é um pra frente, São Paulo. Lá de lá, né? Essa base, 640, 650 KM. Tá bom? Por aí. Mais ou menos. Mal menos. Mais amena. Já cruzamos ali o lugar mais apertado. Tá cruzado ali rapidão. Só que pra quem conhece sabe que por aqui ganha um pouco de tempo. E ganha, acho que ganha aí mais de hora de viagem. Né? Ganha mais de hora aí de rodagem, né? Lá por... Por Moriaé, é um pouco mais longe. E agora arrumaram essa estrada aqui também. A... Não sei se é 356. Arrumaram até na divisa ali do rio, só. Volte sempre a Pirapitinga. Sempre estão voltando. É... Aqui é a região das pedras... Pedras... Como é que é essas pedras pra enfeitar aí? Como é que é mesmo que eles falam? É... Tem muitos... O pessoal quebra muito essas pedras aí. Pra enfeitar muro e... Pedras decorativas. Né? Tem muita... Tem de vindo de lá de trás. De pado, aqueles trechos de vindo. Chegando aqui tem muitos... Muitos é... Fabriquetinho assim de quebrar pedra, né? Pra decoração, muro, calçada, enfim... Pedras decorativas. Aqui é o lugar das pedras. A região, né? Não sei se é das estradas de fora ou... Ou é daqui mesmo. Não sei dizer. Conto pra nós. Como é que fumega a coisa. Pai, aguardo um galpãozão aqui. Acho que é um negócio de reciclagem. Bastante caminhão. Não sei se é um centro logístico. Vai ser aqui. Ou já é. Não sei. Nesse murão aí. Nessa serpona. Então eles deram arrumada até aqui na divisa ali. Até chegando em Pirapitinho. Daqui pra lá não arrumar, não. Entrou aqui no Minas Gerais só sem arrumar. Eles se deparam com alguma surpresinha. Alguns buracos. Não é buraco fundo. Eu acho que é andar. Da outra vez que eu passei aqui. Eu acho que eles andaram dando uma... Uma garibada em alguns buracos aí, né? Pode ver que tem uns remendos mais antigos aí. Mas é um recap que eles trouxeram até ali na... Até na divisa ali. Café, café. Tinha um entrando, podendo ali. Aí o caminhão foi brigado assim pra lá. Depois ele voltou atrás de novo. E aí, bicho. Aqui é um buraco. Um buraco. Foi desviado do buraco. Você viu? Aí que mora o perigo. Você viu que tava pendido do nada. Vai desviar do buraco, né? Por isso que estrada ruim gera muito... Muitos acidentes, né? Aquele que é passar dentro do buraco ali. Deslocar um pneu. Desalinhar tudo aí. O alinhamento, o balanceamento, né? E uma... Estrada que tenha buraco. Vai proporcionar muito acidente, né? Não é que aqui não tá tão agravante. Mas eu tô falando... Frisando estradas que estejam realmente ruins, né? Aqui... Mesmo quando eles deparam com alguns buraquinhos. Vocês viram o caminhãozão ali? Caminhão baúzinho desviando um buraco da mesa. Desviou lá pro... Pro ajustamento, né? Mesmo quando eles vêm tampar uns buracos aí. E andar tampando. Só que fica... Sempre fica alguns pra trás, né? Então aqui nós já estamos pra balda do Minas Gerais. Será que estão segurando aí? Como é que é? Como é que não é? Não sei como é que tá esse negócio aí. Tá até escapando. Rapazes já estão jogando pra lá. Não entendi a jogada. Não entendi, rapaz. Descarralhada foi, mas... Tem uma obra aí tão largando o acostamento. As casonas antigas, né? Que nem aquelas escolas antigas. Bonitas. Antigamente não parece que caprichava mais na... Na maneira da construção, né? A construção parece que era mais detalhada, né? Naquelas casarão antigo. Bem que eu fechava desde lá de trás, né? Mas aí passei a meio 15 minutos de vídeo. Passando aí na... Cruzando a divisa do Rio de Janeiro de Pádua. Entrando em Pirapitinga ali. É... Pra vocês que tá vendo. Hoje tava um dia bonito. Tá um dia bonito. Graças a Deus. Tá show de bola o dia. Resolvemos registrar mais uma passada ali pra vocês. Tá bom? Pra vocês que tá acompanhando aí. E... Pra um cadinho aí, né? Tão passando a outra divisa de Minas. E ó, pra vocês verem ali, né? Sempre do Rio. É treme Minas. A linha de Paraíba, né? Vamos sair de Além de Paraíba. Entrar pro lado de Carmo. Vamos sair de Minas e entrar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, no estado, né? Só que até já vão tá lá na 116. É... Seguindo aí na Rodovia do Aço lá, né? Tem vídeos também aí. Se vocês buscar, vocês vão achar. Vamos. Olha os buracos. Fica com Deus. Que Deus abençoe hoje sempre. Hoje é dia 22. Já tamo aí no finalzinho do mês de agosto. E indo já pro final do ano, né? Como é que o tempo passa, né? O tempo voa. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau e fui. Tchau.